Senhoras e senhores, nós estamos aqui com Priscila Pires. Subcelebridade presente. Subcelebridade presente. Eu tenho uma curiosidade. Na época que você foi ao Big Brother, não tinha esse negócio de internet, essa coisa de rede social. Como é que você foi escolhida? Eu fui escolhida sim. Eu tinha a família do meu pai, eles são todos cariocas, todo mundo é do Rio de Janeiro. Então as minhas férias sempre foram ao Rio de Janeiro. E eu tinha um namorado no Rio de Janeiro. E pra eu ficar mais tempo lá com ele, que meu pai era muito, né, tipo, tem que estudar, eu tava terminando faculdade ainda. Pra eu ficar mais tempo lá com ele, que meu pai começava a vetar o dinheiro, eu fazia muitas participações na Globo. Ah, você já fazia participação, figuração. Figuração. Figuração na plateia. Eu e a Aline Riscado, gente. Olha só essa revelação. Eu fazia muita figuração pra ter a graninha e ficar mais tempo ali com o boy, entendeu? E o pai não brigava, porque senão ele falava assim, cortou a grana e vem embora. Aí babava tudo. Tá. E nessa de figuração, ia ter um quadro diferente da Ana Maria Braga. E ela precisava de uma morena dos olhos claros. Uhum. Que era do perfil que ela tava procurando e tal. E a Aline usava lente na época. Então já foi vetada. Ela falou, Priscila, tem uma vaga não sei o que, vai lá você. Aí eu falei, será, Brasil? Eu tava lá no último de faculdade já, de jornalismo. Falei, ah, já tô aqui, né, gente? Tô aqui, vou lá. Não, já tenho. Quando eu cheguei lá, era uma fila muito grande e tal. As meninas entravam, era muito rápido. Quando eu entrei, era o Boninho e toda a equipe dele. Porque o Boninho é o diretor da Ana Maria Braga. E toda a equipe lá. Beleza, cheguei, né? Tipo, não conhecia muito, assim, as pessoas. Aí comecei a falar. E na época, eu falava muito porta, porque portão, irmã. Era muito puxado, assim, sabe? Hoje entra, mas às vezes a gente tenta dar uma corrigida. Mas ali era muito puxado. Eu fiquei, assim, uns 40 minutos conversando na minha vida. Aí eu falei, gente, 40 minutos, sou eu, né? Desculpa, Brasil, sou eu. Adoro o assunto. Aí saí de lá, peguei o ônibus, foi embora. A menina foi, me liga, falou assim, olha, tem uma boa notícia, eu amarra. Falei, ah, manda amarra logo, né? Você não passou no teste. Falei, como que eu não passei no teste, gente? Fiquei 40 minutos, contentei até dos meus papagaios na minha casa. E não sei o quê. Ah, mas calma, tem, ó, o Boninho quer saber se você tem interesse de participar do BBB, porque você faz todo o perfil e tudo mais. Só que era junho. Aí eu falei, gente, até janeiro. Gente. Vão aparecer 373 perfilas. Entendeu? Porque eu sou lá do... Ninguém vai me lembrar. Pra você ver, dona Vanessa. Pra você ver, dona Vanessa. Na hora certa, no lugar certa. Eu mandei vídeo. Mas eu tive que fazer tudo. Era uma seleção. Mas existe, mas... Mas existe essa seleção. Mas isso aí não é segredo. A Priscila passou na frente do Boninho, ele falou, não, essa aí... É você, garota. Ela tava no lugar certo. Na frente do Boninho. Você vê que faz uns caras assim, não manda vídeo, que você pode ter chance. Não, mas isso aí não é segredo, né? Você pode ou ser escolhido, é o olheiro, ou você pode... É, realmente. Que coisa. Mas aí eu tive que fazer tudo. Aí todo mês eu mandava, tipo, um resuminho da minha vida, pra, tipo, nem esquecer de mim. E o único pedido era, eu me formar, né? Tipo assim, eu termino a faculdade e, por favor, esteja solteira. Então, venha namorando. Então, eu conhecia... E aí, como é que fez com a namoradinha do Rio de Janeiro? É, a gente já tinha terminado um tempo já. Ah, então, pufa, que coisa. Mas todo mundo que eu conhecia achava legal, falava, ah, você é tão legal, mas eu não posso namorar. Aí, entrei. Olha que loucura. Tá vendo? Tá vendo, dona Fedri? Vamos colocar a pergunta do Júnior. A própria que tá falando desse tema, já coloca o Júnior pra falar. Ah, tá, então explica pra ela como é que é. Os últimos participantes do nosso quadro, eles mandam a pergunta pro participante atual, né, Priscila? Exatamente. E o Júnior também tá curioso. O Júnior, ele é lá do Donos da Bola. O Júnior é o Júnior que apresenta o programa de esportes. Explica aí, Pedrinha. Vamos ver o que o Júnior falou. O Júnior, ele participou aqui e agora ele quer fazer uma pergunta pra você. Então, eu vou colocar essa pergunta em 360, ela aparece no vídeo e no áudio. E a Priscila vai ouvir a pergunta e vai assistir a pergunta na plataforma. Vamos lá? Fala, galera do Alvivaço. Beijão pra todo mundo, pra todos aí da Blink 102, pra todos os ouvintes. Tô com saudade de vocês, viu? Olha, deu até música. Tô com saudade de vocês, debaixo do meu cobertor. Priscila, olha, queria te fazer uma pergunta. Pri, beijão pra você, pro João também, seu esposo. Olha, o primeiro contato que você teve com o público no pós Big Brother, quando você foi andar nas ruas, nos shoppings e começou a perceber que a tua vida tinha mudado da água pro vinho. Sucesso absoluto em todo o Brasil. Mexeu com o seu psicológico? Como é que foi lidar com todo esse sucesso no pós Big Brother? Responde aí pra gente. Olha, uma excelente pergunta. Um beijo, viu? Beijo, Ju. Beijo, Ju. Conheci ele, meu marido também, a gente gosta muito. Como é que foi esse negócio do pós? Cara, foi uma loucura, foi uma loucura, assim. Você entra sendo Priscila, Priscila. De repente você sai, ah, Priscila vai beber aquela coisa. E você, andar no shopping, tinha que andar no shopping com segurança. Era aquele corredor, aquela loucura. Deve ser uma loucura, né? O povo puxava o seu braço, queria pegar no seu cabelo. Você falava, gente. Que que é isso? Deu álcool em 10. Virei Madonna, né? Eu falei, o que tá com isso? Tinha isso? Tinha isso? Era surreal. Mas no outro, você acorda famosa. É, ia nas festas, shows. Você tinha que andar, assim, com uma... Sabe aquele corredor de segurança? E o povo querendo te pegar? Te tocar de qualquer forma? É desse jeito, gente. É muito... O chato, assim, o que eu não consegui me acostumar é com as pessoas dando opinião em relacionamento. Ah, ele não combina com você. Ah, o seu ex é mais bonito. Ah, esse aí é feio. Aí você fala, cara, que coisa chata. Mas isso os seus fãs faziam? Fãs em geral, né? Tipo assim, todo mundo se sentindo direito, porque eu invadi três meses as casas de todo mundo. Então, assim, as pessoas tinham intimidade comigo. Se sentiam íntimo. É o ônus. Tinha intimidade comigo de falar, olha... Opinar na sua vida. Eu adoro você, mas esse cara não combina com você. Aí às vezes escrevia, aí a pessoa lia, ficava... Sabe aquela coisa? Você ficava naquela situação, tipo, ai, não liga. Mas você acha que nos primeiros meses que você saiu, assim, subiu pra cabeça o sucesso? É, não subiu muito pra cabeça, porque eu sou assim... Eu sou leonina, né? Então leonina já se acha. Então leonina já é um problema. Eu já tava com a cabeça no ônus. Então você saiu, não subiu muito, mas subiu um pouquinho. Eu já nasci com a cabeça meio lá em cima, né? Então assim, eu não fiquei muito, não. Pra você ter noção, como eu não fiquei muito, todas as festas que eu fazia e feriados que eu ia viajar, eu mandava passagem pra minhas amigas aqui de Campo Grande pra lá. Ah, que legal. Legal. Então elas passavam comigo, elas iam pra as festas comigo, elas que iam pro fervo, pra tudo que era bom... Pra você não fugir do seu... Tem os amigos da Priscila Pires, tem os amigos da Priscila Pires. Mas ela não tinha fanbase nessa época, não tinha fanbase. Escreveram muita notícia falsa de você nesse site, se fofoca? Ah, escreveram muito. Ou era tudo verdade? Não, escrevia muito, tipo, ai, Priscila tá tendo um afé com fulano. E eu nunca nem tinha conhecido fulano. Falei, gente, alguém me apresenta, o cara pelo menos, né? Eu falava, oi, pelo menos, oi, tudo bem? A gente tá ficando aí, tá? Mas você já teve algum crush famoso? Ah, eu já tive vários. Você passou o rodo na Globo ou não? Não passei muito na Globo, não. Não? Não, é que muito na Globo não gosta muito também, né? Da fruta. Então, assim, a gente... Ai, gente... Tá assim, né, gente? A gente tenta ali, mas a pessoa fala... Vendrita, você tem uma cara de global, você... Eu sou a rede TV, eu sou repórter. Ai, gente, e Priscila, uma pergunta bem clichê, que eu acho que já te fizeram muito. Propostas para sair com pessoas? Ah, até hoje. Eu recebi muito e recebo até hoje. E valores grandes já te ofereceram? Então, assim, eu nunca acredito, né? Porque, às vezes, eu falo, gente, para, né? Não, como assim valores grandes? É, porque acontece muito assim, passar final de semana. Aí tem as propostas, passar final de semana. Aqui no Brasil ou fora do Brasil. Olha que chique. É, chique quando a gente é solteira, né? Quando a gente é casada, dá uma raiva, né? Porque se você fosse solteira, você aceitaria? Ah, ué, não tô fazendo nada. No centro do Pedro Rua. Gente... Eu tô fazendo nada. O Priscila aceitou alguma proposta dessa? Não, eu nunca aceitei. Não aceitou. Sabe por quê? A gente volta lá pro signo. Ah, eu sou muito... Como que fala a palavra? Eu gosto de escolher. Eu não gosto de ser escolhida. Sistemática. Tá, mas e se for um bofe bonito? Ah, se for um bofe bonito, a gente tá até... Ah, e a gente tá pagando as persas até hoje. A gente abre tanta coisa, fica que não pode abrir sessão. É, não, mas isso acontece bastante, sabe? A gente quem? Você. A Priscila não abriu sessão nenhum. Quando o pacote fica completo, né? É bonito. Ainda chama pra viajar, é ótimo, né, gente? Ô, Priscila, deixa eu perguntar uma coisa pra você, entrando nessa seara aqui, pra gente quase chegar no final desse primeiro bloco. Existe muito comentário, né, Vanessa? Esse pessoal que vai pro Big Brother, as meninas mais jovens, de que essas meninas seriam garotas de programa, aceitariam isso. Isso chegou a te incomodar quando as pessoas comentaram isso ou não? Ou você conseguia separar o que é fofoca de quem você é? Na verdade, não são meninas que vão pra reality, são mulheres bonitas. Todas? É, no geral, né? Não, mas quando você tem essa exposição, você tava na maior rede de TV do país, tava muito exposta. Mas eu já era... No maior reality do Brasil, né? No maior que tinha. Mas eu já era julgada garota de programa aqui em Campo Grande sem entrar no reality. Aqui? Já faziam isso com você? Sempre eu e as minhas amigas, quanto mais bonita... Só por ser bonita. Quanto mais bonita, quanto mais gostosa, é puta. Ah, isso aí. Sério? Sério, sempre foi. Então, assim, ah, elas entram lá, as garotas são isso, são aquilo. E outra coisa, porque é bonita, porque é gostosa e é burra. O burra me incomodou muito mais do que o puta. Ah, sim. Pra falar a verdade, entendeu? Porque essa mania, tipo, se a gente não pode ser bonita... É porque você é uma mulher que se garante. A gente não pode ser bonita, a gente não pode cuidar do nosso corpo, a gente não pode cuidar da nossa pele, e a gente não pode estudar ou fazer alguma coisa usando a cabeça, porque a gente tem muita bunda pra usar a cabeça. Exatamente. Concordo, concordo. Isso aí é muito chato. Ah, pra ter capacidade tem que ser gorda. Pra ter não sei o que, tem que ser feia. Cara, que coisa chata. E ao contrário também. Ah, é bonita, é gostosa? É burra. É puta. É paga. Não sei o que. Sabe? Você ainda sofre com isso hoje? Sofro. Ainda tem isso hoje? Ainda tem. Mas você sofre ou você trata isso na boa? Eu sofro um pouquinho na parte, não na parte da garota de programa, que isso não me incomoda, porque assim, eu admiro as garotas de programa, cara. Você tem que ter um estômago, um psicológico, uma cabeça pra saber lidar com isso, que eu não tenho. Elas são mais fortes ainda, né? Sabe? Eu não tenho esse negócio de namorar, só por dia, não consigo, tá? Então assim, eu admiro elas. Aí me incomoda muito mais me julgar burra. Aí me incomoda demais. Eu falo, cara, que saco, sabe? A gente se dedica, a gente estuda, a gente se prepara, e o cara só olha pra minha bunda. É. Sabe? Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com Priscila Pires, no Subcelebridade Presente. Esse primeiro bloco tá acabando aqui, Pedrita e Marissa. Olha, daqui a pouco vamos entrar no tema. Vamos falar o quê no próximo? Vamos entrar no tema Revista Playboy. Hum, sem perguntar quem. E no tema Regional, Rodrigão. Muito bem, vamos falar das coisas locais. A Hora da Poderosa, com Andréa Mocreia. Muito bem, então vamos lá. Andréa Mocreia. Antes da Priscila, a apresentadora era Andréa Mocreia. A Priscila tomou o lugar dela? Uma drag conhecida. Que inclusive Pegues esteve aqui. Ela veio também. Conhecida, ela veio aqui. Você rasteirou ela? É isso, Pedrita? A Priscila tomou o lugar dela, é isso? A Mocreia disse que não. Você é muito boazinha, Vanessa. Desculpa que tá dizendo que sim. Ô, Pedrita, eu admiro a Vanessa, porque eu usei... Você rasteirou. O que você falou? Ou o quê? Não, como você chamou? Passou a perna, não foi? Passou a perna, ela falou assim... Você tomou o lugar. Vocês que falaram... Eu fui direta. Para de colocar para o Kate, Vanessa. Eu fui direta. Nunca colocaram para o Kate, Vanessa. Não sei o que aconteceu. Pode ter como história de bordo. Vamos lá, pra começar, quando eu fui convidada, chamada lá na TV, a Rede Record exigiu de todas as filiais que tivessem a Hora da Venenosa, porque é um quadro nacional. Então, eles queriam montar. Até onde eu sei do momento de fofoca, usando a Hora da Venenosa aqui, sendo fofoqueira, a Mocreia, que eu conheci ela pouquíssimas vezes, inclusive toda vez que a gente se vê, é muito gostosa, ela é muito animada. Ela já tinha saído do programa. Olha o Detectora, ó. Ela já tinha saído do programa, porque ela teve umas tretas lá, né, com os poderosos lá de dentro. Então, assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu entrei lá, já tava tudo quente lá, eu falava, Jesus, tá acontecendo aqui. Gente, que bacia, hein, meu? A Mocreia não soltou tudo. É, André. É o que eu fiquei sabendo nos bastidores. Então, assim, eu não entrei no lugar dela, mesmo porque o quadro era totalmente diferente. E, inclusive, eu era super fã, gente, adorava assistir ela lá. Ah, é verdade. Você era fã da André? Eu sou fã dela. Por que não? A gente conversa aqui no Instagram. Tamo vendo. O Detector, o Detector, o Detector, o Detector, o Detector, o Detector. Deixa eu fazer uma pergunta em cima do Detector. Olha, ele pergunta. E ela não fazia balanço, ela fazia Cidade Alerta, não era? Não sei, mas era o mesmo horário. O mesmo programa é Rodrigo, é o que tá lá, que mora lá, né? Inclusive, ele mora lá. Onde tá morando lá? Gente, ele não já te caberam. Ele tem um quartinho lá, fala verdade. É que agora já é sócio da TV, né? Então, ele tem que ficar lá o tempo todo. É verdade que ele cuida do jardim lá, limpa? Olha, quando a pessoa tem talento... Cuida do jardim. É outra coisa, né, gente? Ele tem talento pra ele fazer qualquer coisa naquela televisão, porque ele se encaixa perfeitamente. Então, a Pedrita fica aqui no programa falando que ele fica lá capinando. Me gira que eu escutei ontem, foi você que falou. Foi você mesmo. Eu escutei você falar. Eu falei que ele tinha tomado um filme. Olha, Pedrita. Já tá de porteiro lá. Nossa audiência está boa, viu? Nossa audiência é maravilhosa. Eu falei do meio fio. Vai, emenda a pergunta. A pergunta é, você prefere a Mocreia como personagem ou a Égua Veia? Ah, eu acho que eu prefiro a Mocreia. Eu acho. É, eu acho, porque assim, eu acho, porque eu não tenho certeza absoluta, porque eu não assisto a Égua Veia. E nem a Mocreia, né? Na verdade, você não assiste nenhum dos dois. Eu não assisto nenhum dos dois, porque eu tô no ar, esse horário. Então, assim, não tô assistindo eles. Mas eu acho que eu gosto da Mocreia. Não sei também. Eu gosto dos dois. Pra que escolher? E Priscila, você já tá ali na Record há quanto tempo? Dois anos. É verdade que outras emissoras já tentaram te pegar também? Mentira, gente. Ninguém tentou? Depois eu passo o telefone. Gente. Mentira, ninguém tentou. Ah, você falou que a Mocreia falou que ganhava bem. Ela veio aqui, ela falou que era super satisfeita com o salário dela. Mocreia. Vamos conversar depois, porque eu tô feia na fita, então. Você tá ganhando mal lá? Gente, gente. Que é isso? Vamos aumentar o salário da Priscila. Esse pessoal da televisão tá pagando mal, Vanessa? Vamos dar um WhatsApp às horas, economiza com isso, com aquilo ou outro. E não paga o salário direito. É porque tá pagando tudo o salário do Rodrigo. Porra! Gente, é isso. Rodrigo, decide um pouquinho com a Priscila. Quando a Priscila falou aquele negócio sobre a mulher, que é do corpo da mulher, serve também pro trabalho da mulher. Exatamente. Os caras tão pagando dinheiro pro, 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 pra aquele topetudo. E aquele topete dele é falso, né? Aquele topete dele é maravilhoso. E muito falso. Você não vem, não, que eu sou fã, não vou falar mal. Então, tão pagando de dinheiro pra ele e não tão pagando pra ela. Ó, mas o seguinte, eu tô muito feliz. O vídeo tá pegando e a pedrita tá pulando. São dois anos. São dois anos. São dois anos ali já na TV. A Vanessa trabalhou muito tempo no SBT Nacional. Paga mal, Vanessa, ou paga bem a TV? Paga mal ou paga bem? Depende do apresentador, paga bem. Agora, pra produção, direção, depende do produtor e do diretor, ganha bem. É mais difícil, é. Ganha mal. Eu acho que meu filho rico aqui é só o Rodrigão e o Itatá. O resto que lute. Ah, só ele que lute. O resto que lute. A pedrita é rica, ela me falou. Nem o Júnior do Dário lá. Ah, mas aí, eu não posso dizer, eu não sei dizer. O que você está dizendo é o seguinte, que esses dois, que esses dois ficam com a maior fatia do bolo e o resto fica com a migalha. Olha, mas eles não querem dividir, não? Dá um pouquinho. Ah, quer sim. Quer sim. Não, mas olha, eu só tenho que agradecer, gente. A TV, ela acolhe muito as pessoas. A Andrea, com certeza, deve ter falado isso também. Adota a gente. Então, ali a gente fica e tem sim possibilidades de abrir novos programas. É uma visibilidade também. Você está no ar. Com certeza, gente. Quem não é visto não é lembrado, né? Mudou muita coisa da minha vida. E são portas ali que eu tenho abertas para qualquer ideia nova que eu tiver, né? Então, para fechar o assunto, sim ou não? Você rasterou ou não rasterou a Mocréia? Não. Não. Muito bem. Não rasterou. Não rasterou. Tem pergunta da Mocréia, não tem pedrita. É, ela vai abrir uma pergunta com o tema Playboy. Ela vai... Eu pensei que a Mocréia ia falar alguma coisa sobre a rasteira. Ela não vai falar? Devolve meu trabalho, né? Devolve meu emprego. Devolve meu trabalho. A Mocréia disse o quê sobre isso? Ela disse que ela tem um problema, né? Então, ela disse que não houve nada. Não tem nada a ver, Priscila Pires. Ela saiu por outra questão e disse que era que tinha pedido ainda, que não estava mais calado, né? Ela disse isso. Mas nós ressaltamos a pergunta aqui, nós repetimos ela, porque o pessoal estava falando que não, o público faz. O público faz. Um monte de gente mandou mensagem quando a gente falou que a Priscila estaria aqui. Exatamente. Mandaram mensagem pra Pedrita falando, pergunta pra Priscila. É, mas não tem nada a ver, não, gente. Ela mesma pediu pra eu sair. Quando eu cheguei lá, eu já tinha saído já há um tempinho. É que as pessoas não sabiam, né? Exatamente. Tipo assim, vai ficando quietinha e tal. Então, vamos colocar agora, aqui na plataforma 360, em vídeo e também em áudio, pra quem tá no FM, a pergunta da Andréia Mocréia para a Priscila. Ai, meu Deus. Então, olho lá, Priscila, pra você ver e escutar. Oi, gente. Beijo pra vocês aí. Beijo. Oi, Priscila. Querida, eu sei que a senhora é venenosa, mas eu também sou, não fico atrás não, viu, meu bem? Deixa eu te falar uma coisa. Na época que você posou nua pra Playboy e tal, foi a maior polêmica e fez o maior sucesso aquela história que você tinha um piercing íntimo. Eu, na época, até comprei a revista pra ver, entendeu? Me fala uma coisa, a minha pergunta, tá preparada? E aí, você ainda tem esse piercing? Eita! Gente, olha que maravilhosa. Como que vai falar que não gosta dessa mulher? Eita! Olha que coisa mais linda. Que pergunta mais carciosa. Ela comprou esse piercing lá na Calógera. É, eu sei saber muito também. Usou e infeccionou já, né? Aí já tirou. Já tirou, não tem nada. Sensacional. Eu entrei na casa com, né, na casa, infeccionou, a gente falou aqui. Aí eu tive que tirar quando eu saí da casa. Não, você tinha mesmo? É, eu tinha mesmo. Eu tenho mesmo. Ah! Aí, quando eu saí de lá e fechei a Playboy, a gente tinha falado sobre o piercing, né? E aí eu fui lá e coloquei de novo. E tem até hoje, gente. Tem! Inclusive, naquele negócio que eu te mandei lá, de novidade. Gente! É verdade! Priscila, você vai entrar pro OnlyFans, querida? É, olha isso, gente. É verdade. Olha só, Priscila! Você vai entrar pra essa plataforma chamada OnlyFans? Vou entrar, gente. Porque dá grande. Vai ficar rica. Você sabe, né? Diz que a mulherada tá ficando rica. Pelo amor de Deus, eu tenho que dar a melhor já que na hora da verdadeira, aquela que vai usar. Já que o Rodrigo não está me pagando. E quanto que você cobraria? Cinco dólares? Não sei ainda, porque assim, a plataforma tem vários valores, né? A OnlyFans, que é americana, que é em dólar mesmo. E tem o Close Friends, que já é daqui mesmo, né? Do Brasil mesmo. Então, a gente tá aí namorando, estudando tudo. Já fiz, sábado passado, a gente já fez as fotos, toda a produção. Então, já saiu ali cinco... Ah, então já é pra agora. Já, já tá tudo montado, gente. Já tá quentinho pra sair, tá no foro. Só tô esperando a carenta pra assinar o papel, entendeu? É, tá mais rápido que o aquário, é ódio. Tá mais rápido que o aquário, gente, com certeza. Você fala que vai falar essas coisas no programa perdido. Eu vou assinar porque eu quero ver. Eu quero ver também. Não cobra, dá um free pass. É uma jorninha? Dá um free pass pra nós aqui do Alvivaço. Aí do Pierce tem até hoje. Eu tirei nas minhas gestações. Você vai mostrar no OnlyFans? Ah, não sei. Vai ter que... Vai ter que assinar. Vai ter que assinar. É crédito ou débito, Belu? Vai ter que assinar pra ver, gente. Muito bem. Priscila, pra eu estar aqui no Alvivaço, mais alguma coisa, gente? Que a gente tá chegando no final. Doninha sem pedência. Fiquem à vontade. Festa, Vã, festa. Tem tantas coisas pra falar. A gente ia falar da Fanny, que rolou um boato. Ah, sim. De que você ia fazer uma revista com ela. Ia fazer a Playboy com ela. E aí ela disse que não tinha rolado uma química e tal. Mas a história não foi bem assim. Não, eu e Fanny... Você brigou com ela? Não, eu e Fanny somos super amigas. Inclusive, a gente fez um programa no Multishow que chama... E foi muito legal. Sim. Foi um programa que eu me diverti muito em fazer. Até hoje a gente conversa, tá terminando Medicina agora, né? Então, a questão da Playboy é... Eles queriam montar um ensaio mais pro lado lésbico, né? E a gente achou muito legal o tema, o assunto, a forma em que ia ser. Mas o cachê tava baixo. Não queriam pagar. Então, assim, já tinha feito... Eu aposto que fosse o Rodrigão ganhava mais. Fazer um ensaio desse. Na realidade, a Fanny falou que não rolou uma química, por isso que não rolou. Mas que depois que elas começaram a fazer o programa, rolou uma super química. Qual foi essa química? Na verdade, eu não fiz com ela. E ela fez com a Natália, né? Sim. Ela fez com a Natália. Não, a Fanny é minha super amiga, gente. Mesmo porque quando a gente gravou o programa, eu tinha acabado de casar. Então, o ex-marido ia junto, entendeu? Mas você não tem preconceito. Se você fosse uma mulherzinha, gente... Você pegaria? Eu não tenho problema nenhum. Quem come de tudo não morre de fome. Exatamente. Mas, meu Deus do céu, a gente já jogou esse pinguim. Já foi, querido. Não rolou com a Fanny? Não rolou com a Fanny. Mas rolou com alguma outra? Mas então era um cachê que não rolou. Não rolou com a Fanny. Não rolou com a Fanny, porque assim, já tinha feito a capa de aniversário, que é a maior capa da Playboy. Já tinha todo aquele glamour. Pra gente descer e que ele pagasse muito pouco, aí minha empresária falou, ah, não. Não vamos fazer. Não dá. Aí ela era bem durona, né? Um beijo pra você, viu, Mônica? Então, aí, acabou falando, não vai fazer. Aí a Natália fez. Não rolou com a Fanny. Ficou uma revisa lindíssima, inclusive. Então, não rolou com a Fanny. Não rolou com a Fanny. Mas rolou com alguma outra garota, alguma vez. Ah, isso vai ter que assinar também. Ah, vai ter que assinar também. Vai ter que assinar também. Olha, vai rolar alguma coisa. Não sei, gente, será? Vai ter que assinar pra ver. Vai ter que assinar pra ver. Acho que vai rolar mais. A mulher está fazendo jabex aqui. Vai rolar. Pra gente, pra gente. Vai rolar. Vai rolar essa curiosidade. As coisas dela. Não rolou em festa. Tá fazendo jabex. Senhoras e senhores, recebemos aqui no Alvivaço. Com muito orgulho e catedral. Nossa, querida Priscila, que maravilhosa, moderada, sobrevivindo a Triscila. Obrigado, Priscila, pela sua presença aqui no Alvivaço. Eu agradeço muito. Convido todo mundo a me assistir, viu, gente? Isso. Segunda, sexta-feira, meio-dia e cinquenta e cinco por aí. No Balanço Geral, na TV Record. A hora da Venenosa, viu? Me assista lá que eu fico falando. Vamos dar um aumento. Você também fala, né? Vamos juntar eu e você pra falar do povo. Vamos dar um aumento pra Priscila, senão nós não vamos trazer ela pra trabalhar aqui. Ah, eu acho, Rodrigo. Porque aqui tem Stream TV. A Venenosa e a Pericolosa. E eu garanto que aqui a gente paga melhor que esses caras. Eu garanto. Gente, que absurdo. Eu não saio da Record, mas depois eu passo no telefone. Obrigada, Priscila. Obrigado, Priscila. Obrigada a você.